Uma operação conjunta das polícias militar e civil do município de Dois Vizinhos levou à prisão de todos os suspeitos da quadrilha que regularmente cometia homicídios em Dois Vizinhos. A ação resultou na prisão de dois homens e na apreensão de dois adolescentes infratores. Nas casas dos suspeitos foram localizados um revólver calibre .38, uma pistola 9mm com 18 cartuchos, 154 pedras de crack totalizando cerca de 50 gramas da droga, 28 gramas de maconha e R$ 7.050 em dinheiro. Uma menor de 13 anos que confirmou manter relações sexuais com um dos suspeitos foi localizada no interior de uma das residências, caracterizando assim também o ato infracional de estupro presumido por parte do adolescente infrator. Os dois suspeitos, as armas, drogas e o dinheiro encontram-se agora à disposição da Justiça. Os menores foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Os menores foram encaminhados ao Conselho Tutelar.